O Eduardo Matias, os fundos imobiliários são uma forma preguiçosa de investir em imóveis, sem ter que lidar com os aspectos práticos da gestão. Mas será que essa comodidade vale a pena diante das taxas cobradas? Eduardo, eu só trocaria a palavra preguiçosa por flexível, eu acho que não é tão preguiçoso assim, pelo contrário, tem que ler relatório, tem que acompanhar, tem que conversar com o gestor, tem que ver live, então não é tão preguiçoso assim, eu acho que é mais flexível. Agora, a pergunta da taxa é simples, hoje os fundos imobiliários na média, na média tem mais e tem menos, mas na média entre 8% e 12% das receitas estão para os custos do fundo. Se você tiver um imóvel físico, muito possivelmente você vai ter uma taxa maior do que essa, ou próxima disso, mas você vai ter a questão do imposto de renda, que no caso dos fundos imobiliários, você tem uma vantagem competitiva muito significativa. E o yield de um imóvel físico contra uma carteira de fundos imobiliários, na minha visão, é ainda mais competitiva. Então, se você compra um imóvel físico, muito possivelmente, o cap rate daquela operação, muito possivelmente, não dá para afirmar genericamente, mas muito possivelmente, você vai ter um cap rate menor do que se você acessar diretamente um fundo imobiliário. Tá bom? Isabela, gosto da ideia de investir em imóveis, sem precisar lidar com a administração direta, mas às vezes sinto que perco o controle sobre os meus investimentos, difícil lidar com essa sensação. Isabela, de fato, é uma sensação, mas, na verdade, se você voltar no que te levou para o fundo imobiliário, você tem que saber lidar com isso, porque você é uma cotista de um fundo imobiliário, e você tem profissionais que foram contratados pelo fundo, justamente para prestar esse serviço. O que eu sugiro para você é, primeiro, conhecer um pouco os imóveis. Eu sei que não é fácil conhecer fisicamente, mas utilize ferramentas computacionais, Maps, Earth, seja lá o que for, para você conhecer. Converse com pessoas da sua região, que você vai tangibilizar mais com relação ao imóvel. E eu não tenho dúvidas que quem lida pessoalmente com os gestores, transforma também a sua vocação ali para o investimento, para melhor ou para pior. Então, eu acho que conhecer os gestores é muito importante, conversar com os gestores é muito importante. Mas, Baroni, para mim é muito difícil conhecê-los pessoalmente. Entendo, por isso que a gente faz as lives, para que você possa encurtar essa distância. Quando a gente faz eventos de fundos imobiliários, a gente procura trazer o máximo de gestores. Então, talvez, numa viagem só, você vai conhecer 10, 15 gestores ao mesmo tempo. Vai olhar no olho, vai entender como é a dinâmica de cada um, vai ter a oportunidade de conversar ali no corredor com cada um. Agora, eu acho que a melhor forma é você tentar o contato direto, justamente com a... telefone, e-mail, alguma coisa, para estabelecer um contato inicial e, a partir daí, você começar a realmente se relacionar com os gestores e passar a fazer disso uma rotina. Como eu falei, de seis em seis meses, é importante você revisar a sua carteira. Então, o que eu sugiro para você? A cada dois, três meses, liga para um, dois gestores. Depois, mais de dois, três meses, liga para um, dois gestores. Dentro de um ciclo de um ano, talvez você vai ter conversado com todos os gestores que tomam conta do dinheiro da sua carteira. Então, eu acho que isso é a melhor forma, Isabela, de você tirar essa sensação de que você está perdendo o controle. Muito pelo contrário. Você vai estar, indiretamente, confiando o seu capital ali em pessoas que vão tomar decisões para vocês, que são profissionais e que têm o interesse de fazer que o fundo dê certo. Afinal de contas, ninguém gere o capital para fazer dar errado, né? O objetivo é sempre acertar, tá bom? Então, professor Janisson Fernandes, PI é muito transparente e também muito mais fácil de entender o funcionamento quando comparamos com empresas. É, na minha opinião também. Eu acho que entender o fundo imobiliário é muito mais simples do que entender uma empresa. Embora as pessoas acham que é o contrário. Porque as pessoas que analisam, que decidem investir em empresas, grande parte dos não profissionais, eles acabam fazendo isso muito pela cotação, muito pela variação de preços, né? Ah, eu estou comprando essa ação. Por quê? Não, porque ela estava tal valor, agora ela está assim, então ela está barata. As pessoas não fazem realmente análise de múltiplos, não fazem uma análise do negócio por detrás. São raras as pessoas não profissionais, que eu já conversei, que efetivamente conseguem, dialogar sobre o negócio por detrás de uma empresa. Normalmente é muito raso, é muito pouco explorado, então você pega uma empresa de energia e pede para a pessoa explicar realmente como é que funciona tudo aquilo ali por dentro da empresa, ela não consegue falar 30 segundos sobre a empresa. Ela vai sempre esbarrar na questão do preço. Obviamente tem investidores mais diligentes, que entendem mais, obviamente tem profissionais que também entendem, mas geralmente, falando de maneira bem genérica, o entendimento do fundo imobiliário se torna mais fácil, justamente porque os relatórios gerenciais são mais tangíveis e o imóvel por si só já explica bastante coisa, a região por si só já explica bastante coisa. Agora a empresa não, você tem um negócio por detrás, é muito mais complexo. É simples, é só você imaginar que tem um pet shop na esquina da sua casa. Analisar a esquina da sua casa é muito mais fácil do que analisar tudo o que envolve fazer a gestão de um pet shop, desde licenças, funcionamento, de tudo que tem que ter, que tipo de profissional tem que contratar, que tipo de produto que se usa, qual que é efetivamente o mercado que você quer atuar. Então tem uma série de questões que são muito mais complexas, tá bom? E eu digo sempre que quem acha que o gestor tem como objetivo apenas tirar vantagem do cotista, deve vender as cotas e sair do fundo. se espernear na internet não muda nada. Bom, eu acho que aí temos alguns pontos para a gente elaborar. Primeiro, eu acho que realmente existe um movimento um pouco amplo, às vezes no mercado, de que todo gestor tem como objetivo único tirar vantagem o tempo todo. E eu acredito que isso não é verdade, porque se fosse assim, os fundos não cresceriam, o mercado não cresceria, a quantidade de novos investidores não cresceria. Então a gente tem sempre que entender que a minha opinião é uma coisa, a opinião do professor Janício é outra, a opinião do Eduardo Matias é outra, da Isabela é outra, mas e a opinião dos 2 milhões e meio de investidores, dos 40 mil investidores que chegaram no mercado por mês no ano passado? Então a gente não pode, a gente não pode desconsiderar que existe uma opinião ampla que é o próprio mercado. O IFIX na máxima, então o IFIX na máxima, mercado crescendo, novas emissões de importantes fundos vindo ao mercado. Então a leitura que eu tenho é que essa visão de que o gestor acorda todo dia com o objetivo de tirar vantagem ou prejudicar o cotista, na minha visão não faz muito sentido. E de fato, se você tem essa certeza, essa convicção, como eu vejo alguns falando com plena certeza, talvez o mercado de fundos imobiliários não faça muito sentido, mas aí honestamente o mercado de ações também tem os boards da empresa, das companhias, também vão tomar decisões de investimento. Você vai ter também os fiagros, os fundos de infra, então você tem os fundos de investimento, os fundos multimercado, então se você não soubesse separar o joio do trigo e entender e acreditar que tudo é a mesma coisa, é difícil até para você decidir, invariavelmente você vai ficar em um título básico de renda fixa, o que não tem nada de errado, tudo bem, você pode não acreditar que existam profissionais capazes de gerar valor. Eu, na minha leitura, na minha experiência aqui de mercado, eu enxergo que existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer circunstância. E aí o nosso grande objetivo é sempre procurar ficar próximo dos melhores. Então vão ter médicos bons e ruins, a ideia sua é o quê? É achar que a classe médica é ruim? Não, é acreditar que você tem que estar próximo dos melhores médicos, né? Então é assim. Então eu acho que se você enxergar que tudo na vida vão ter bons e maus profissionais, isso é o objetivo. Quando precisar de um serviço, você tem um restaurante. Vão ter bons restaurantes e maus restaurantes. Qual é o seu objetivo? É tentar frequentar ou ficar mais próximo dos melhores restaurantes. Mas aí entra a parte final aqui, né? Espernear na internet nada muda. Aí entra uma questão. Eu acho que você pode sim expressar a sua opinião na internet. Eu acho que todo mundo tem esse direito de expressar a opinião. O que eu não acredito muito é que às vezes essas opiniões externalizadas elas são no sentido de ficar tentando convencer alguém ou tentando colocar um bode na sala que não existe. Então esse é um problema dentro do mercado de fundos imobiliários. Então assim, ok você criticar, ok você apontar questões que devem ser melhoradas ou que você faria diferente, mas por outro lado, querer fazer com que todo mundo pense igual a você, como se investir em fundo imobiliário fosse ruim, que não tivesse construído riquezas Brasil afora, não é sensato, porque você está tirando uma opinião própria, uma opinião sua, como uma regra geral. Talvez você não teve uma experiência muito boa, talvez você tomou algumas decisões de investimentos que não foram boas e você acaba trazendo como se a classe inteira de fundos imobiliários fosse ruim. Isso eu não acho legal de fazer. Agora isso não anula você ter o seu direito de exteriorizar na internet da forma que você quiser alguma coisa que eventualmente você não esteja de acordo. Tá bom? Mas, de novo, toda generalização ela pressupõe um erro na largada. E eu acredito muito que, do jeito que está escrito, no sentido de que sempre as pessoas, às vezes, acabam sendo levadas a acreditar que o gestor sempre está ali para prejudicar e para tomar decisões em benefício próprio. Isso não realmente não é legal. Então, professor Janice, obrigado pela ponderação. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL